Bora lá pessoal, já se inscreve no canal e deixa o like. É isso aí neguinho, vamos lá então, Miss Happy Toy Shopping, vamos lá. Ué pai, na capinha ele não tinha uma sombrancelha. Não sei, será que é esse aí que é o Miss? Deve ser. Miss feliz neguinho? Vixe, olá, vamos lá então, hein. Olha ali, tá vermelho pai. Vamos ver o parkour, a loja de brinquedo dele, corre atrás de nós neguinho, corre. Ele é muito rápido. Aham, vai lá, olha lá onde que nós tem que ir, ó a setinha lá. Tá vendo? Olha o ursão aí, ó. A gente tem que virar pra cá. Isso aí, nós tem que entrar naquele duto lá, ó. Ah, ele não cabe. Não cabe daí, ó, ele vai travar, quer ver? Vamos ver se ele trava. Oxe! Oxe, pegou, nós vem no duto. Ele consegue ir. Ele consegue ir no duto, hein pessoal, vamos ver, hein. Pai, já sei, eu vou pelo caminho mais perto que já é pelo aqui, ó. Então vai, isso aí, ó, nós estamos tentando uma burla, pessoal. Aqui é já mais fácil, eu acho. Ah, tá longe, é verdade, deu certo já, hein. Mas ele entra no duto pelo jeito, você viu? Aham. Então vai lá, nós tem que ir pro duto até o final lá, acho, pra não conseguir escapar dele. E eu achava que ele não entrava no duto, hein, pessoal, ó lá. Olha ele... Olha ele vem, vem rapidinho pelo duto, hein. Será que ele cai? Será que ele vem, acho que não, já não vem, ele só vem atrás de nós até o duto, hein. Oxe, isso daqui... Cuidado com essas bombas aí, velho, bombas. Com certeza explode. Com certeza, é, vai lá, cuidado, hein. Ui, ai, caiu, menina. Foi perto, pessoal, do negócio ali que eu... Ui, explode mesmo, hein. É que eu fui perto do negócio. Vai lá, cuidado, hein. Ó, menina, tem um burão. Conseguiu eu te empurrar? Uhum. Então vai lá, cuidado. Eu nem mexia, só ia tentar fazer uma burrinha por aqui. Ah, você ia tentar fazer burrinha, mas não dá certo, tem que pular, hein. Vai, vou pular pra cá. Pular na pontinha. Aí, vai lá, vai lá. Agora pula. Cuidado, cuidado, agora aí dá. Aí tem que ser de uma vez, hein. Vai, 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 vai. Aí, deu certo. Agora deu. Ixi. Aí tem que ser dois coisas, hein. E ainda tem o negócio, é o cuidado, hein. Vai lá, vai lá. Calma, calma. Vai que dá, hein. Aê. Ô, pessoal, isso aqui eu achava que ia ativar. Não ativa, né. Não é o checkpoint ali, será? Olha, três bombas, neguinho. Três? Eu já tô sentindo que já era. Cuidado, hein. Vai lá, se concentra. Vai lá, vai lá. Vai que dá, hein. Ixi. Agora é complicado, hein. Deu certo ainda, hein. Cinco bombas. A última. Vai lá. Aê. Deu certo ainda. Vai lá, neguinho. Vamos ver, hein. Nós tem que subir ali, ó. Nossa, isso aí, você viu que saiu uma garra ali? Não. Aí, ó. Nem viu, nem reparou? Não. Não. Cidado aí, ó. Tem que esperar essa sair. Vai lá. Vamos lá. Subiu a escada agora, hein, neguinho. Eu não sei como é que saiu aquilo, mas não sei porque um dos envolvidores do jogo fez um jogo muito legal. Ah, é jogo novo, hein, pessoal. Vamos ver, hein. Se o Natan consegue fechar mais esse obstáculo, hein. Quase, pai, que eu caí e eu caí já era. Vai lá. Cuidado, hein. Pula. Ô, pessoal, eu tô pulando aqui pra não morrer desse lado. Isso aí, ó. Do lado de lá. Nós temos que subir aquela escada lá, ó. Cuidado. A última bomba, hein. Final. Imagina cair aqui no último negócio. Daí eu não sei se tinha checkpoint, hein. Tipo que se não tivesse, a gente ia voltar desde ali. Desde o começo, é. Vai lá. Vamos ver. Será que ele vai aparecer aí, pessoal? Tomara que não. Tomara que não, hein. Vamos ver, hein. Nós já vimos que ele entra no duto, hein. É um dos poucos monstros aí dos obstáculos que entra no duto, hein. Ah, nós temos que pegar a escada, ó. Pega a escada. Vai. Ai, agora a gente solta aqui, eu acho. É pra nós subir isso. Pra nós ir no duto, né. Ah, ali tem uma madeira. Você viu ali? Já se não tivesse automático, pai. Eu acho que a gente nunca mais ia sair dali. É possível, né. Ó, e aqui lá da frente. Ó, uma sala de jogos. Vamos ver, né. Vai entrar dentro do videogame. Olha, que legal. Ô, pai. Eu vi algo lá atrás de mim já, pessoal. Ó lá, ele vindo, hein. Ui, cuidado, hein. Cuidado. Cuidado, cuidado, vai. Vai que ele tá vindo perto, hein, cara. Vai ter que bater na bomba ali pra ele sair, ó. Quer ver? Vai, 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 bate. Aí, é isso aí, viu. Agora eu vou pulando, pessoal. Tomara que ele não pegue. Ó lá, o duto lá. Vai, 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 vai. Aí, deu certo. Tá perto, neguinho. Vai, vai. Tem que achar a bomba. Ih, já era. Vai pegar. Já era, meu irmão. Vai pegar. Pegou. Pegou, pulo. Ai. Morri. No final, hein. No final não deu o jogo que eu vi. Vamos lá, mais uma tentativa, hein. Não pode parar de apertar pra frente, hein. Vai lá. Ixi, já errou assim. É complicado, hein. Vai, vai, vai. Tem que ir tudo de uma vez. Se parar, já era, hein. Vai lá. Vamos ver se vai dar certo, hein. Vai dar. Vai lá. Vai lá. Bate. Agora vai dar, pessoal. Eu tô sentindo. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem que ser de uma vez, já. Aê. Isso. Acho que agora vai, hein. Agora vai. Agora vai. Vai, 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 vai. Vai dar, vai dar. Pula, pula. Aê. Agora vai dar pra me entrar. Nossa, aê. Consegui, men. Passa. Oxi. A gente tava lá no negócio de jogo e eu não para em outro lugar. Foi difícil, mas conseguimos, hein, pessoal. Agora, olha lá. Tem que passar por um dado. Corre. Não, a gente... Isso aí. Vai lá. Tem que ir ali. Pula. Aê. Vai, vai. Vai. Cuidado. Tem que parar ali agora de novo. Vem. Quase, hein. Isso aí. Agora... Olha só o que tem ali, neguinho. Tem. Ah, eu tenho um desse. Cubo mágico, pessoal, hein. Comenta aí se vocês já conseguiram fazer o cubo mágico, hein. Mas nunca conseguiu, né, neguinho? Aham. Nunca. Vou plantar, vou ficar bem na pontinha. Vai, vai. Isso. Tem que pular bem na parte que gira, acho, pelo jeito, hein. Fica aí, ó. Isso. Vai lá, vai lá. Pula, pula. Uia. E agora? Agora é complicado, hein. Agora é muito complicado. Agora eu tô achando que você não vai conseguir, hein. Uia, conseguiu ainda? Caraca, hein. Ainda consegui, pessoal. Essa parte foi difícil, foi muito, pessoal. Mas pelo menos eu consegui. Deu certo. Agora você vai ser arremessado pelo jeito, hein. Uia, só. Uia, onde foi? Que da hora o canhão, né, cara? Aham. Olha onde que a gente tava, pai. A gente tava lá embaixo. A gente tava lá embaixo, pessoal. Agora viemos parar aqui em cima, hein. Agora tem as bombas. Tomara que tenha checkpoint aí pra não precisar voltar lá embaixo, hein. Mas esse daqui é complicado, pai. Esse daqui, porque já as cordas são minhas e tem as bombas. Mas vai dar certo, hein. Conseguimos passar, hein, pessoal. E vamos lá, pessoal. Ai, já era. O Marco tem a checkpoint. Tem. Aê, tem checkpoint. Vamos lá, então, hein. Vai, eu vou esperar esse negocinho e pular. Tem que ir pra lá, pra lá, será? Pra lá. Ah, não. Tem que apertar o botão ainda, hein. Quase. Quase. Quase passamos pelo botão sem ver, hein. Apertei já. Apertou? Uhum. Então vai, vai lá. Vou pular. Cuidado, neguinho. Vai lá, vai lá, vai. Não, isso. Vai, vai. Pra lá agora. Puf. Deu certo. Ainda bem que você não errou o pulo, hein. Ah, não, pai. Nossa, só o tamanho dessas bombas. Esse daqui é difícil. Tenta fazer a burla. Pular já aqui embaixo, hein. Deu. Ai, ai, ai. Fizemos a burla, neguinho. Deu certo. Oxi. Ixi, mudou a câmera, hein. Vai lá, agora tá difícil. Vai lá. Cuidado, hein. Se concentra. Ô, pessoal. Esse jogo aqui parece um jogo que eu jogava lá. Que tem um cara que tava fugindo. Ai tem um monte de monstro atrás dele que o Marcos joga também. É, então vai lá. Mas eu jogava. Agora eu não jogo mais. Joga mais agora. Não, eu vou ficar na pontinha. Então vai lá, vai lá, pula. Aê, deu certo, hein. Passamos. Vai mudar a câmera de volta? Vai. Aê, vamos subir. Será que já é o chefão? Tomara que não. Será? Porque de sei lá já era pra mim. Porque eu sou um pouco duro, chefão. Ué, mas você nem sabe como que é o chefão. Ai. Ele tem até asa, cara. Tem que bater primeiro na asa pra ir bater nele. Será? É, acho que vai sair na asa, hein. Vamos ver. Mas não, acho que não vai ganhar um brinquedo, hein. Pula lá embaixo, acho, não é? Ele fugiu da caixa ali, você viu? Por isso que tava aberto. Vai, vai, vai. Já tira, já. Vai, vai, vai. Uia. Que pouca vida, hein. Vai, vai, vai. Continuindo. Ui, ó, bomba, bomba. Isso aí, vai lá, vai lá, vai lá. Cuidado, hein. Por enquanto ele não acertou nós, hein. Mas é bem pouco. Vai, tem que acertar ele mesmo. Quando a gente terminar aí já era pra gente. Vai, acerta ele. Cuidado. Ui, agora vai atirar. Não vira a asa não, mira ele mesmo. Tá saindo aí, ó, a vida da coisa. Tá indo, vai lá, neguinho. Ó, mas da outra não tá muito saindo. Vai, atira, atira. Não, vai ter que ser na asa mesmo, hein. Vai lá, mira a asa mesmo. Ali, as bombas dele pra destruir as armas. Isso, as bombas, as bombas. Vai, vai. Ó, essa aí tem menos. Isso aí, vai lá. Tá quase. Nossa, cuidado. Ixi, ó aí, conseguiu desviar, hein. Mas nós temos pouca vida, hein. Ai, eles têm muito ainda. Vai lá, vai lá. Mas tá indo, já tá na metade aquela ali, né. Vai conseguir destruir essa aí, pelo menos. Tá muito na metade, mas vai, 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 vai. Desvia. Isso. Deu certo, hein. Conseguiu desviar. Agora... Mas mira, você tá errando os tiros lá. Ixi. É porque... Vai lá, vai lá. Eu tô mirando reto, mas só que não vai nele. Uma hora depois. Um lado já foi, agora tá com um lado a menos, pessoal. Vamos ver, hein. Esse agora vai, hein. Ó lá, o negócio é não parar de atirar, ó. Tá vendo? Aham. Vamos ver, ó lá. Nós andando rapidão e atirando. Nossa vida, ele não acertou ainda. Ó, ele vem rapidão atrás, ó. Ele tacando bomba. Nós dá uns dribles assim, ó, pros lados. Vai dando certo, hein. Vai mesmo. Ô, pessoal, será que isso é só uma amardura? Porque a mão dele tá lá dentro. Será que nós destruiu já? Destruiu. Só as armas já? Aê, explodiu. Agora eu acho que aquela porta vai abrir, pai. Será? Abriu. Ó lá, abriu. Vamos ver o que que tem lá, hein, pessoal. Vamos ver. Acho que agora é... Parkour? É. Mais um parkour, hein. É muito parkour. Vai lá, então. Vamos lá. Vamos ver, hein, pessoal. Se vai dar certo, hein. Vamos ver mesmo, porque as estrelas também... A gente desce que vai dar sorte. Ó, tem que chegar no laranja e tem que pular já, hein. Aê, tá no final, hein. Uia, quase, hein. Chegamos. Agora é a escuridão. Oxi! Aí é o carro pra gente sair correndo, pessoal, ó. Pra gente fugir da loja de brinquedos. Ó lá, Miss Happy Toy Shop é o nome do jogo, hein, pessoal. Pra vocês procurarem e jogar aí. É bem legal esse jogo, hein. É muito. É jogo de parkour. Oxi, pessoal! Oxi, nossa cabeça. Onde a gente tá... Bugou o mapa, hein. O jogo tá bugado. Olha, tamo dentro do carro agora, hein. Que doideira, hein. Mas o carro deve ser grande, por isso que deu isso. Vamos ver, vai ter que subir a escada pelo jeito. Ó lá, nós não conseguimos nem entrar no carro, nós foi pingado. Pai, olha ali o que tá lá atrás. Olha, passamos por dois monstros rosa, hein, pessoal. Ainda conseguimos, pessoal. E foi muito legal esses monstros. Vamos ver, quase lá, ó. Tá falando ali, pra nós subir lá pra cima. Vamos ver, será que vai ter uma estátua nossa ali ou só um troféu? Tomara que esteja em estátua. Será que nós vai estar no... No placar ali, no recorde, será? Uhum, será que a gente vai estar lá... Oxi! Meu Deus, olha o tamanho dessa escada aí. Quando a gente subir, aí aquela estrela já vai estar pintada. Aquela certinha na hora. Estamos no final agora. Olha o tamanho dessa escada aí, pessoal. Você tá doido, cara. Ô, pai, imagina aí a gente pular, a gente quebra a perna. Se pular, fica até morre dali de cima. Tão alto que é, hein, né? Vai perder toda a nossa vida ali. Olha. Ah, tem estátua. Nossa, o tamanho da nossa estátua, hein? Tem. Ô, pai, tenta pegar esse negocinho e subir na cabeça. E, ó, quem quer o primeiro, ó. Quem quer o primeiro, hein? Batermos o recorde, hein, pessoal. Desafio vocês a conseguir bater nosso recorde em 849 segundos, hein? Vamos ver. Ô, pai, tenta pegar o negocinho e subir na nossa cabeça. Ô, louco, ô, louco. Voltou tudo na velocidade ainda. Eu queria ser pulando. Não sei como, mas nós veio parar aqui, hein, pessoal. É que tinha um negócio aqui de você iria ser aí e voltar tudo. Vamos tentar fazer a burla lá em cima? Ui, pular lá em cima? Será? Não. Ei, não deu certo, hein? É isso aí, pessoal. Já se inscreve no canal e deixa o like. Tchau, tchau. Fui.